Olá, estudante da segunda série do Ensino Médio! Você que já conhece o mundo da programação ou quer iniciar nessa área, quer aprender a desenvolver em JavaScript uma das linguagens mais difundidas no desenvolvimento web ou quer aprender ciência de dados, que é a área que mais cresce atualmente? Gostou dos cursos do Programa Indutec? Procure o ícone de inscrição no site que aparece aqui embaixo e inscreva-se. Lembrando que esse curso é totalmente online, de forma gratuita e auto-instrucional. Você tem liberdade para organizar suas rotinas de estudo. Lembrando que no ato da inscrição você deve optar por apenas um curso, podendo alterá-lo no decorrer ou solicitando a inclusão do novo curso quando finalizar o primeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti